PORTAGAL 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 Podem chamar a atenção por ter no nome da banda a palavra Portugal, mas foi no Alasca que os Portugal da Man nasceram. Atualmente é pela cidade de Portland que vivem nos Estados Unidos da América e apesar de já fazerem música desde 2004 e de já terem 8 discos no currículo, foi nos últimos anos que chegaram mais longe e que deram a conhecer de um outro lado da sua música. Depois de viagens pelo rock experimental e psicadélico, os Portugal da Man voltam ao país que lhes deu o nome e neste verão vão apresentar o disco Woodstock, um trabalho que vai buscar sonoridades ao indie rock e à eletrónica. Os Portugal da Man atuam no Palco Sagres no dia 13 de julho. Os Portugal da Man atuam no Palco Sagres no dia 13 de julho. Os Portugal da Man atuam no Palco Sagres no dia 13 de julho. Os Portugal da Man atuam no Palco Sagres no dia 13 de julho. Os Portugal da Man atuam no Palco Sagres no dia 13 de julho. Os Portugal da Man atuam no Palco Sagres no dia 13 de julho. Os Portugal da Man atuam no Palco Sagres no dia 13 de julho. Os Portugal da Man atuam no Palco Sagres no dia 13 de julho. Os Portugal da Man atuam no Palco Sagres no dia 13 de julho. Obrigado.